Mr. Negas, topa la mascara, sexy lunila, ai 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 Olha só quem chegou bebê, a tropa da Ludmilla Hoje eu vou botar pra beber, joga tudo nesse clima Toma, 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 soca dona, toma, toma Só senta dona, toma, 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 soca dona, toma, toma Só senta dona, toma, toma, soca dona, toma, toma Só senta dona, toma, toma, toma Só tu ca dona, toma, toma, toma Só senta dona, toma, toma, toma One punch in her eye, two punch in her eye, G punch in her eye, four Sexy lunila, go to Tiena, back it up and it'll start I make it jump up, I make it jump up, make it jump up I make it jump, 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 jump up Move your body, make me happy DJ Snake chamou Ludmilla e a putaria já tá liberada Vem cá novinha, toda safadinha, tu ouve esse som e já fica molhada Dá uma sentada, sentada braba Dá uma sentada, sentada braba Toma, 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 toma Souska dona, toma, toma, toma Souska dona, 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 toma, toma, toma Me gustan los chulos, te gusta mi bunda Tres patalos, te antiques, segundas Te estás metiendo y me aguas profundas A ese lápiz, sácale punta Papi dale dulce, te rinco bien rico Lo que quieras, ven te lo explico Caipirinho de San Corujito Me goa a toa, yo no me limito Toma, toma, desnuda-te porque vamos a sudar Toma, toma, se no no leo a mente te dejo jugar Toma, toma, desnuda-te porque vamos a sudar Toma, toma, um poquito más vaya que te va a juquear Olha só quem chegou, bebé, atrapada a luz de Mila Hoje eu vou botar pra beber, joga tudo nesse clima Toma, 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 toma Souska dona, toma, toma Só senta, dona Só senta, dona Toma, toma, sexy Lumila Toma, toma, em me gale na canada Toma, toma, como é no filho da nada Lumila, Mariah, topo la máscara, Mr. Vegas Mr. Vegas, topo la máscara, sexy Lumila Olha só quem chegou, bebê, a tropa da Ludmila Hoje eu vou botar pra beber, joga tudo nesse clima Toma, 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 soca, dona Toma, toma, só senta, dona Toma, toma, só soca, dona